A Rosângela aprendeu com a fisioterapeuta Caroline exercícios para acabar com o corpo travado e as dores por conta das tensões que vieram com a pandemia. A gente teve que sair do físico para o online e isso causou muita preocupação porque era adaptação, tudo novo causa essa tensão. Caroline começa com a respiração. Você pode fazer assim, deitada, retinha. O máximo que você puder encher, usar esse pulmão. Para quem não tem bolsa de água quente, pode aquecer uma toalha no micro-ondas e deixar na cervical, ali um pouquinho abaixo da nuca, por 20 minutos. Isso vai relaxar os músculos. Depois, com duas bolinhas de tênis, você consegue sozinha massagear do pescoço às costas. É só ir mudando elas de lugar e fazendo movimentos de um lado para o outro. Uma bola maior, dessas baratinhas que se compra em lojas de brinquedo, pode ser usada também. Leva o queixo em direção ao peito e volta para trás, além de fazer círculos para os dois lados. Todos esses exercícios ajudam a melhorar as dores causadas por posturas erradas por conta do home office e preocupações que refletem no corpo como um tudo. A gente tem observado que o ambiente de trabalho não é favorável para as questões de home office. A gente tem observado o aumento considerável de tensões cervicais, da coluna, dores musculares, além de outras queixas como os dores de cabeças, insônia. Tudo isso reflete no corpo. Nosso corpo é uma esponja mesmo que acaba absorvendo todos esses reflexos externos, acaba a gente absorvendo interiormente. Os exercícios simples que você pode fazer em casa, com a ajuda de bolas, toalhas quentes, tem também um efeito preventivo. Porque se você deixa a dor permanecer no corpo, vai chegar o momento que será preciso usar remédios. E aí, muitas vezes, eles não surtem mais efeitos e a dor se torna crônica. Se você dedicar pelo menos 15 minutos diários fazendo esses exercícios simples, e é importante ter uma frequência, né? Você vai estar evitando aí outros tratamentos que serão necessários e a resposta é bem positiva. A Flávia, professora de yoga, também tem exercícios simples para fazer em casa no intervalo do home office, com a ajuda de uma cadeira. Você vai alongar o pescoço, puxou aqui, gira esse ombro para trás, escápula para dentro e essa ação da mão para baixo. Então, você vai empurrar sem cair, sem afundar e aqui você fica um pouquinho, ó. Coloca força o tanto que você conseguir, respirando sempre pelas narinas, fecha seus olhos se precisar. Cuidado com esse ombro do braço que está sendo puxado para baixo, sempre se observa. Esses exemplos são para você que está no sedentarismo e usa aquela desculpinha que agora não tem academia. Aliás, ficar parado enferruja e piora as dores. Com a dificuldade de fazer atividade física, as pessoas têm ficado mais sedentárias e isso diminui a produção do hormônio, que chama endorfina. Endorfina é um hormônio muito importante para promover o relaxamento da musculatura, diminuindo assim essa tensão que vem causando dor. Então, é sim muito importante que medidas sejam tomadas para controlar esse tipo de dor. Além do corpo, também é preciso cuidar da mente. Camila destaca ainda a meditação para o alívio das tensões. Você consegue fazer com a ajuda de vídeos na internet. As práticas de yoga e meditação ajudam muito. Tem sido mesmo um remédio para ajudar as pessoas a passarem melhor por esse momento. Porque a gente trabalha a energia do corpo, respiração, fortalecimento pulmonar, transpiração mesmo, liberação dessa carga toda que fica acumulada. A gente trabalha o esvaziamento da mente, o foco, a concentração e o relaxamento. A Rosângela diz que essas técnicas são também oportunidades de conexão com o corpo e o alívio quase que imediato. Fica aliviada. Fica aliviada.